Vamos lá, peguem seus parceiros. O que eu podia fazer? Todo mundo me olhando. Sei que ela não tem amigos, que ninguém gosta dela, mas e a minha reputação? Depois a gente se encontrou pra resolver os outros enigmas. É um lindo bonito, sabia? Aqui diz que está no quadro de bromo. Agora é só achar a foto da loura. Nada impossível para ver Ronit, seu ortopedista. Ontem eu poderia falar com o gerente? Claro. Verronit, que surpresa agradável. Há quanto tempo que eu não te vejo. Então, como vai seu pai, ortopedista competente? Sabia que eu indiquei amigos depois do milagre que ele fez com a minha Laura? Não é muito difícil. Se você está uma crazinha, como cresceu? E aí, é o seu namorado? E aí, Patrick? Virou babá de baranga agora? Para de encher o saco. Vai brincar, criança. Qual vai ser o prêmio na caça-tesouro? Patrinho do ortopédico? Para. Você está parecendo um palhaço com essa sofista ambulante. O que você tem a ver com isso? Patrick de Ronit, um casal ortopedista. Calma a boca! Calma a boca! Não liga para ele, não. É um grosso. Ele é meu melhor amigo. Por sua causa, eu briguei com o meu melhor amigo. Por que você é assim? Por que você é desse jeito? Por que se veste dessa forma? Você me enche o saco! A culpa não é dela. Não é de ninguém. Se a gente pudesse escolher antes de nascer, todo mundo ia querer ser igual a Juliette de Nantes. Às vezes a vida é uma droga. A culpa não é minha. É a minha mãe que me veste assim. Ela acha bonita. Sua mãe é de catéretro? Ela sempre diz que ninguém é igual a ninguém. É, mas você quer estar grandinha para se vestir sozinha. Você me vestiu de outro jeito. Por que é assim? Um pouco. Mas todo mundo pode melhorar. Quer que eu te ajude? Como? Nada é impossível para o Super Patrick. Vem comigo. Patrick está se achando um herói agora. Para mim a Verônica estava bem daquele jeito. Pelo menos ela era original. Na verdade ela era gru e não sabia. A língua está livre ao sempre. Os olhos estão fechados. A língua está livre ao sempre. E os olhos estão abertos. O bom de ser pai é ver os filhos crescendo. Mais ou menos como um personagem. Primeiro é um rascunho. Depois toma forma. E de repente vemos que... Já tem expressão nos olhos. Sentimentos. E estão lá. Com a independência deles. Acho que o Patrick está virando ao quê? Me deixa. Eu vou embora. Não, eu não posso. A gente está junto até o fim da colônia. Você não tem escolha. Você já disse para me deixar. Não tem graça. Eu quero que você vá. Eu te deixo. Mas promete que não vai correr. Promete, senão eu não te deixo. Tá bom, prometo. Me diz por que está tão nervosa. Por que não adianta? Mas você não pode me mudar, ninguém pode. Eu nasci assim, ponto final. Eu vou ficar com a camisa porque eu gostei. Papai. Hein? Como pode gostar de um cara que nem o Jerry Lewis? Ele é engraçado. Mas ele tem cabeça de ninguém. Se veste como um débil mental. E faz tudo errado. Para mim ele tem muita humanidade. Olha, ele é rodeado por gente que se veste melhor e que é mais bonita. E apesar disso, é sempre o mais gentil e o mais sensível. O que importa é o que as pessoas são e não o que têm, entendeu? Mas não dá para ver por dentro. Ah, isso se aprende. É isso que se chama de sensibilidade. É tipo um superóculos. Com visão de raio-x, né pai? É, parece que está começando a entender. E os outros? E os outros? Que não usam óculos. Não desanime. Todos aprendem de uma forma ou de outra. E você... Pode ajudá-los. Ah, você pode. Sim. 男, ae? Ah, você vai. Ae, você vai. Pocô! Pocô! Condições de adolescente, apoio cultural, mescal, energia e dá gosto. As relações humanas no mundo cada vez mais frio e indiferente. Uma história de mudanças e descobertas numa família que se vê separada por diferentes motivos. Catherine Deneuve, minha estação preferida. Um filme sensível e emocionante que marcou a estreia de Chiara Mastroianni no cinema. Sessão de cinema neste sábado, dez e meia da noite. Aqui está o Super Patrícia, o Patrícia. Ele veio tomar seu super café da manhã e passar outro dia na colônia de férias. Seu filhão é herói, mãe. O defensor dos fracos e oprimidos. Vocês ouviram falar dos Piglet Prestige? Com certeza não. Apenas o Patrícia sabe o que é um Piglet Prestige. Você está bem, filho? Esse lugar está fazendo mal ainda. Bem aqui. Natália, querida. Por que vocês não vêm comigo? Essa colônia vai refrescar a cabeça de vocês. Mas minha cabeça está bem, ué? Patrick, eu não cortei para ficar ouvindo essas besteiras. Meu ouvido não é penico. O que é isso? A gente não vai brigar hoje, maninha. O dia está magnífico. E vou partir para a Novas Aventuras Patmanista. Hoje à noite, será o fim da caça ao tesouro. E voltarei para casa voando com os meus super patrícia. Adeus, família. Mãe, tem certeza de se inscrever numa colônia de férias? Será que você não confundiu com uma seita? Patrick e Veronique, agora eu vejo vocês. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. E agora, em último lugar, cruzando a linha de chegada, Patrick cocô de cabra e sua cabrita preferida. Você tem cocô de cabra na cabeça. Não vai assassina. Olha aqui. Estão todos injustos com ela. Ela só é diferente. E daí se... Protege as barangas agora? Está apaixonado, é? Aí, galera, ouve essa? Ele está apaixonado. Ele está apaixonado. Ele está apaixonado. Ele está apaixonado. Pecto, voz de cabra e sua cabra e sua cabra e sua cabra. Pecto, voz de cabra e sua cabra. Quero se calhar. A galera pegou pesado. Eu não tô aguentando mais. Ano que vem acho que vou procurar um emprego mais calmo numa vida. Obrigada por tentar, Patrícia. Eu não aguento mais dias. Você riu. Como é que eu pude ser amigo dele por tanto tempo? Eu tô pra lá, Patrícia. Tem gente que não vale a pena. E os patinhos, meu irmão? Que te dane. Hoje você quer ver o canto. Vai deixar aquele ventinho estragar tudo? Tô cheio. Eu nunca pensei que soltaram uma boace tanto. Sabe o que eu faço com a minha avó? Não. Eu fecho os olhos e esqueço tudo o que tem em volta de mim. E pense em alguma coisa que me agrada muito. Me dá um exemplo. Tô uma festa em casa. Com todos os meus amigos. Porque no sonho eu tenho muitos. E todo mundo fica junto tomando os melhores sorvete. Vê, Ronice. Quer saber? Só tô ligando pros outros vídeos. Você é pura. 100% legal. Você é um barato. Foi o dia mais feliz da minha vida. Pela primeira vez eu tinha um amigo de verdade. Era tão importante pro Patrícia ganhar os patins que eu queria ir lá pra dar uma força pra ele. E pra ver como a Veronique ortopedique era, já que ela era tão falada, né? Mas eu tinha que convencer a Beatriz. A Natália queria fazer uma faixa tipo assim. Patrícia e Veronique. A dupla mágica em letra de gótica. Mas eu não fiz. Por que não assistiu a gente se gritar no meio dos tirralhos. Patrícia e Veronique. Patrícia e Veronique. Você faz as caminhões. Após uma festa tiny dos italianos, 네 C 앩, one year long. Por que não Vocês sabem que temos duas duplas empatadas. O que a gente faz? Temos que nos empatar. E como é que a gente vai fazer isso? Campeonato de Cultura Geral. Certo, a gente não pode perder. Que rio é burro demais. A primeira dupla que tomar dez fogos vai ser a campeã, tá bom? Agora atenção, todo mundo quieto para eu ler a primeira pergunta, tá legal? Qual a capital da Venezuela? Anda de rumo que responde. Você não sabe por que bateu. Anda logo responde. E então? É, caraca. Isso mesmo, um ponto. Vamos à próxima. Qual é? Deixa eu terminar a pergunta, garoto. Qual é o coletivo de lobos? Alcateia. Isso mesmo, Alcateia. Certo, mais um ponto. A próxima pergunta será a última e vai ser a mais difícil de todas. Vamos lá, vamos lá. Qual é o maior rio do mundo? Amazonas. Não, o maior é o meu. E o terceiro é que é o Amazonas. É o meu. Então? É o Amazonas. Erraram. Serio e Mariette vão levar o freio. Pois é. Foi o Serio que acabou ganhando os patins. E eles foram mais conhecidos ainda. Não somos mais amigos. A vida nem sempre é igual às histórias de super-heróis. Às vezes se ganha, às vezes se perde. E pensam o que quiserem. Porque eu sei que ganhei. Patrícia, não vou conseguir. Vai sim, já está indo melhor. Já chega, estando de invejoso. Sim, mil! Uma manca, sim, mil! Uma manca, sim, mil! Super Patrícia, contra a apagação de mil. Uma, uma manca, sim, mil! Uns paciência, contra a que já está post- on Mercado. Uma manca, sim, mil! Boa noite! Uma manca, sim, mil! Uma, e Tㅠㅠ Uma mancaOMã! Um Peter de Pal Derek vende onze absorção!